DROGAS Um mal do século Muitas vezes começa por influência de amigos, na escola, em festas, movidos por uma curiosidade e passam a experimentar drogas cada vez mais fortes, até se tornarem dependentes químicos. A dependência que leva o usuário a buscar vários meios para obter os entorpecentes e que pode acabar o levando ao tráfico de drogas. Um caso que foi destaque na mídia nacional, o do brasileiro Marco Arches, preso por tráfico de drogas na Indonésia, teve um fim trágico. Foi condenado à morte. No áudio que você vai ouvir agora, ele faz um desabafo sobre sua condição, dá esperança de voltar ao Brasil e fala ainda sobre o desejo de expor aos jovens as consequências trazidas pelas drogas. É um momento muito difícil para mim, entendeu? Estou sofrendo, eu sei que eu errei. Enfim, eu peço aí pelas autoridades do Brasil que servem pelo meu caso. Eu estou ciente, acredito que eu cometi um erro gravíssimo, mas, enfim, eu mereço mais uma chance. Porque todo mundo erra. O meu sonho é sair daqui e voltar para o Brasil e expor o meu problema para esses jovens que estão aí pensando em se envolver com drogas. Que, realmente, se você tem algum problema com a família, você não vai fazer cometer esse erro que eu cometi. Porque aqui as coisas vão ficar muito piores, entendeu? É o que eu quero. Eu quero voltar aí para o meu país, entendeu? Explicar, pedir perdão toda a minha nação e mostrar para esses jovens, esses novos jovens aí, que a droga só leva a dois caminhos, ou a prisão ou a morte. Este foi um caso que teve grande repercussão, mas, diariamente, milhares de jovens e adultos, famílias inteiras, são devastadas por este mal. Afinal, é possível evitar um fim trágico?